O juiz federal Valisley de Souza Oliveira contrariou Sérgio Moro e determinou que todas as perguntas de Eduardo Cunha, que é réu em processo por corrupção na Caixa Econômica, sejam enviadas ao presidente. Michel Temer poderá se reservar ao direito de não responder perguntas impertinentes ou auto-incriminatórias. Ao todo, Cunha apresentou 19 perguntas ao presidente. Nós temos uma listinha aqui, né, Vera, de 19 perguntas. Sim. Cunha questiona a Temer sobre a liberação de recursos do fundo de investimento do FGTS em troca de doações ao PMDB e sobre propina a Moreira Franco. Eu começo com você, Vera. Como é que você viu? O que muda com essa decisão? Pois é, você veja que agora as perguntas do Eduardo Cunha são de outra natureza. Na época do inquérito a que ele responde em Curitiba, ele formulou 41 quesitos. O Moro indeferiu 21 por achar que eram impertinentes. Eles dizem o respeito principalmente à diretoria internacional da Petrobras naquela época. Agora, esses 19 que o juiz acatou, mas disse que o Temer não é obrigado a responder, fazem menção à Caixa Econômica Federal. Se o Temer sabia que o Fábio Cleto, que é indicado dele, Eduardo Cunha, tinha cargo lá, e o que ele fazia naquele cargo e se ele sabe da presença do Moreira Franco nessas articulações. Então ele vai fazendo um xizinho sobre todos aqueles que ele quer queimar, o Eduardo Cunha. O Moreira Franco já estava na mira dele desde que ele enxergou uma ação do secretário especial da presidência para tirá-lo da presidência da Câmara. Então ele está mirando seus alvos e desta vez as perguntas foram aceitas. Resta saber se o presidente Michel Temer vai respondê-las ou não. As perguntas são um roteiro a mostrar que Eduardo Cunha quer dizer que o Temer negociava sim, usava sim a Caixa para negociar. Faz menção à campanha do Gabriel Chalita em 2012, faz menção ao Léo Pinheiro da OAS, cuja delação está interditada, está suspensa pelo Ministério Público. Então ele vai abrindo o leque de chantagens dele. Ele já tinha começado pela diretoria internacional da Petrobras, agora coloca a Caixa Econômica Federal e assim como essas ele tem muitas outras. O homem é um arsenal, é um arquivo vivo de todas as traficâncias que o PMDB já cometeu ao longo da sua história. Motivo para se preocupar o presidente Michel Temer, o Marcelo Madureira. Falou. Aliás, isso já foi objeto de outro programa aqui. Eu já falei que um dos arquivos vivos mais importantes dessa operação toda, a Lava Jato, é o Eduardo Cunha, né? E assim como o Eike Batista aqui em Bangu, no Rio de Janeiro, são dois caras que têm que ser muito protegidos, pois eles sabem muitas coisas. E é incrível que, trancado lá em Curitiba, lá na Polícia Federal, acho que ele não está mais na Polícia Federal, acho que ele já está em Piracuara, não sei. Mas, enfim, trancado na cadeia, ele consegue mandar os seus mísseis balísticos de longo alcance e afeta o núcleo duro do governo. Eu não sei onde é que ele pretende chegar com isso, né? Ele vai livrar a cara dele? Eu não sei o que ele quer negociar com isso, Vera, com esse tipo de ameaça. Esse é a soltura dele, ele acredita que ele conseguirá influenciar politicamente de alguma maneira para que concedam um habeas corpus para ele em algum momento. Esse habeas corpus está no STJ e ele vai ser julgado pelo Supremo se o STJ negá-lo. E já há no Supremo uma tendência a achar que as prisões estão se alongando demais. Então, ele conta com esse contexto de pressionar o Palácio do Planalto na esperança de ser ajudado ali na frente. Vamos acompanhar se isso vai acontecer. Vai, André Azar. Se e quando Eduardo Cunha deixar a prisão, acho que ele tem um bom caminho para o futuro profissional como entrevistador. é, hoje em dia, no Brasil, o melhor formulador de perguntas. As perguntas que ele fez lá no processo de Curitiba e essa agora no processo de Brasília são primorosas, são uma aula, porque elas vão se desenrolando, né? Só falta alguém responder, né, Vera? É uma pergunta que só pode ser tão boa porque o cara sabe as respostas, né? Então, Vera, o melhor entrevistador, aquele que já sabe, sensacional. O Eduardo Cunha tem que ser contratado para algum jornal. Tem até algumas sugestões, mas não vou falar. Ou ele pode sair e ser entrevistado por nós com essas mesmas perguntas que ele fez, porque aí vai dar um babá e tem entrevista para o 3 em 1. Essa é uma boa ideia. Já está convidado. O Eduardo Cunha nos escuta lá em Curitiba? Tem essa informação? Alô, Eduardo Cunha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Com aquele radinho muqueado embaixo do colchão, né? Aquele radinho com o bombril na antena ali. Ele escuta o 3 em 1. Isso, isso. Bom, o tema pode se reservar o direito de não responder, né, Vera? Pode. E deverá se reservar nesse direito. Provavelmente é o que ele vai fazer. Já temos um probleminha na comunicação do Madureira, é isso? Tá. Então, daqui a pouco a gente... Aliás... Oi, vai. Vai aí, André Asa. Ô, Patrick, é o que o Eduardo Cunha espera também, que o Michel Temer não responda. Não responda, exato. Não responda, exato. Tchau, tchau.